História de como eu descobri que estava grávida só na hora do parto. E antes que você me pergunte, eu nunca parei de menstruar, eu mestruei os 9 meses. Não percebia que a minha barriga estivesse mudando porque eu sempre fui gordinha. E como eu tinha uma rotina muito puxada, eu nunca parei para notar se eu estava tendo algum sintoma ou não. Nessa época eu trabalhava numa loja de roupa e a gente estava mudando coleção. Então estava trabalhando bem mais que o normal. E aí nesse dia eu cheguei na loja às 8 horas da manhã já com muita dor nas costas. Só que eu pensei que era por causa do sobe e desce, de ficar levantando muito peso. Mas durante o dia essa dor foi só piorando e ela começou a vir das costas também para a barriga. E foi aí que eu decidi falar com a minha gerente e chamar. Quando eu cheguei no hospital, o médico me olhou bem mais ou menos. E me falou assim que provavelmente eu estaria com o nervo infeccionado de ficar pegando peso demais. Só me receitou o medicamento para dor e me mandou para casa. Quando eu cheguei em casa, eu tomei um banho bem quente para ver se eu relaxava um pouco. Tomei esse remédio e fiquei esperando, mas a dor só piorava, só piorava. E eu vi que não estava normal. Quando deu 11 horas da noite, eu liguei para minha melhor amiga e falei para ela que eu não estava suportando de dor. E pedi ela para poder me levar de volta para o hospital, porque realmente não estava normal. Eu já falei isso, né? E aí ela veio em casa e me buscou e a gente marchou para o hospital de novo. Cheguei lá, já era por volta de meia-noite. O médico me olhou muito mais ou menos de novo. Falou que provavelmente era isso. E me passou um tramal na veia e me deixou lá de observação tomando esse remédio. Que é pouco menos forte que a morfina. Falando, o médico colocou um tramal na minha veia e me deixou de observação. Um tramal, para quem não sabe, é um remédio muito forte. Ele só perde para a morfina. E mesmo assim, esse remédio não estava cortando a minha dor. Pelo contrário, estava aumentando ainda mais. Quando foi por volta de duas e meia da manhã, eu gritava naquele hospital de tanta dor. Era uma dor, assim, que fazia pressão. A dor do parto mesmo. E aí, nessa hora, a minha amiga que estava comigo perdeu as estribeiras. Porque ela viu que realmente alguma coisa estava acontecendo. E até então, os médicos só estavam passando remédio para mim sem saber o que era. E ela começou a gritar para o médico, que era para dar jeito dele fazer o exame. Para saber o que eu tinha. Porque não estava normal. Porque eu estava gritando e nem ultramal estava conseguindo acabar com a minha dor. E ele meio que enfesou com ela. Mas, pelo menos, serviu. Porque três horas da manhã, ele criou coragem e me levou para a sala de ultrassom. Vou para a sala de ultrassom que ele passou o aparelho na minha barriga. Ele olhou e falou assim para mim, parabéns, você está tendo um bebê. Eu falei para ele, está maluco, doutor? Como assim? Eu nem estou grávida. Como eu estou tendo um bebê? Ele falou assim, está assim, de 39 semanas e você já está em trabalho de parto, assim, está nascendo. Quando ele falou isso, passou 30 minutos. Eu tive a minha filha de parto normal de 39 semanas sem nunca ter nem desconfiado que eu estivesse grávida. Quando eu mandei para a minha família, eles acham que eu estava tão louca que eu tinha sequestrado um bebê. E hoje a minha filha está aqui com 3 anos de idade para provar que é sim possível. E essa história foi um fato real, tá bom? Vou deixar certinho na descrição para vocês verem de onde eu tirei. Só que ela não é minha, foi só a interpretação. Espero que vocês tenham gostado.